O que você tá falando meu mano, passei vergonha Você tá ligado mano, tá chapadão de maconha Sabe por que meu mano, quer rima em brasa Se for pra fazer essas merda, então sai daqui, vai pra sua casa Seu chapado de maconha, balas e estrutura Pior você com esse vulgo que tá chapadão de dura Viva e fumando aqui Só tá falando merda mano, nem tô te entendendo Por que o bagulho é doido, olha só, tô te dizendo Mas tá tranquilo mano, na moral, só fala merda Esperava muito mais de um MC de nacional Só faltou rimar Você tá ligado que eu vou te falar Você tá ligado que eu vou te explicar Rimou merda com o nacional, por isso que não chega lá Ah, eu não vou chegar lá, tranquilo a menor Porque o bagulho é sério mano, olha só que deu belo Eu não rimei nada com nada, mano Tu se acostuma e você só fala merda Não rimou nada com porra nenhuma Agora conseguiu rimar Só que não foi a rima tão boa E a galera não conseguiu gritar Entendeu essa parada, eu vou falar Seu falou que eu aprendi, achou que eu vou te ensinar Ah, a rima não foi tão boa na moral É igual você falar suas merda, chegar a falar merda E perder na final do nacional Você tá ligado mano, olha só, bebeu leite Para de graça e me respeite Me respeite Aí, aí Então vou puxa da estação, tranquilão Você tá ligado mano, que eu vou passar agora a minha visão A sua cara é feia mano, igual a lacraia Não achei, errei Então pode botar a nota da sua cara igual a raia Mano, eu vou te respeitar Mas eu vou te respeitar Eu vou te respeitar Quando você viver o que eu vivi e parar de me julgar Tranquilão, não vou viver o que você viveu Sabe por que meu mano? Pega a visão que tu perdeu Olha só o que é uma parada que é sem gracinha Você vive a sua vida, a minha trajetória Quem vive a vida é minha É isso mesmo na proposta Por isso eu vivo o paraíso e você vive a bosta O bagulho é sério, moleque não tem prece Eu vivo tudo isso e você vive o que merece Eu vivo o que mereço, sabe por que meu mano? Eu vou explicar a parada agora que tá dentro dos meus planos Sabe por que meu mano? Que agora eu vou dizer Eu vivo o que eu mereço Porque eu luto isso para poder viver Você luta para poder viver Mas pelo físico você luta mesmo para comer Entrando essa parada mano, essa sua vida Cada trabalho que você faz é por um prato de comida Graças a Deus mano, olha só na trilha Cada trabalho que eu faço é um salário para alimentar minha família Você não tá entendendo? Você é feio, 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 feio Mas se a família for tudo do seu tamanho, tranquilo Vai trabalha pra caralho, vai comprar três caminhão Eu faço de improvisação Tá procurando mano, eu vou ser agora chapadão Rapaziada, salva de palmas para os meninos da batalha da noite aí, por favor, por favor É um grande mais bacana que tá falando Pessoal, mano bacana Eu, 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 eu Samurai terminou, Samurai com o tempo Aí pra aquecer, pra aquecer Johnny Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Aí, aí, yo Tantos espaixão mano, ó Tá dura, tá dura, tá dura, tá dura Aí, 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 aí É tipo cê falou da alimentação Então no caso não é Bolsa Família Teu é Bolsa Esquadrão Aí o bagulho é sério, tem que ser maior mortal Pra poder comer muita roa, muita carne com outro peijão O que que cê tá falando? Não entendi o que você falou Cê tá ligado mano, que a rema é sem caô É só pra você ver, meu mano, que eu pro ataque Bolsa Família pra mim e pra você é só Bolsa Crack Não é Bolsa Crack Cê tá ligado, eu vou chegando igual o Niac Cê sabe, moleque Tê é gordo e feio igual o Xureque Samorani é Bolsa Crack Mas até a Bolsa Big Mac Graças a Deus cê tá de caô Porque o bagulho é sério, olha só que é com amor Cê tá ligado mano, tranco não é Big Mac Só que tudo é inveja que porra eu tô dono do Varadão Tu faz verso com amor Dois pão com ovo, a coca, tudo light por favor Esse cê tá ligado, eu vou fazendo sem caô Vai fazer um crossfit que cê é gordo, seu horror Eu sou gordo mesmo, vai te ir tomando esse cu E o bagulho é sério, zona norte e zona sul Cê tá ligado mano, se perdeu Eu sou gordo e você é magro E o que que você faz melhor que eu? Eu vou te dizer rapá Cê falou uma merda, agora eu vou te explicar Coisas que eu faço melhor que tu, agora eu vou te falar Hip Hop, Rap, Freestyle também te esculachar Aí você tá iludido, só que eu vou te explicar Cê tá ligado mano, que agora eu vou maramar Porque cê tá ligado, tu é sevela Você só falou merda em todos os áudios Já fala que é rap de favela?